Com ele, Adolfo Campos. Tudo bem, Adolfo? Tudo, Luciane. Como você? Tudo ótimo. Tudo certo? Tudo bem, Ambi? Tudo bem. Graças a Deus, Adolfo. Beleza, parceiro. Tudo jóia. Gente, vamos lá, então. Está tudo em ordem por aqui. Triste demais uma notícia como aquela, né? 10 horas da manhã, um acidente desses. E o tanto que nos preocupa como pais, né? Saber que seu filho sai aí. Nós estamos falando de um crime que aconteceu às 10 horas da manhã. 10 da manhã, na Jamel Cecílio, perto do shopping Flamboyant. Exatamente. Imagina as 2 horas da madrugada, às 3. Ah, que triste. Uma loucura, viu? Uma intranquilidade, né? Fiquei triste. Dá para baquear. Vamos falar de futebol. A polêmica envolvendo o tenente César Salustiano, que comemorou junto com a torcida o acesso do Goiás para a Série A do Brasileirão, ganhou mais um capítulo. Confira. As imagens do tenente César Salustiano do batalhão de trânsito da Polícia Militar aqui de Goiás, pulando com os torcedores, durante a operação no desembarque do time Esmeraldino, no último domingo no Aeroporto Internacional de Goiânia, continua gerando repercussão. Ontem, a PM divulgou uma nota explicando que abriu um processo administrativo disciplinar padrão contra o militar, dizendo que o caso será analisado friamente. Mas isso, segundo a nota, não significa necessariamente que o policial será punido. A atitude do tenente César Salustiano ganhou repercussão nacional e apoio de várias personalidades nas redes sociais. Entre elas, o apresentador do SBT, Danilo Gentili, do programa De Noite. Pois é, né? É claro que a Polícia Militar, não só a de Goiás, mas a de todo o país, tem um código de disciplina que deve ser seguido. Mas eu fico me perguntando qual é o crime que esse soldado, que esse policial cometeu. E o tenente César Salustiano fez um vídeo com o atacante Vinícius Júnior do Real Madrid e ex-Flamengo. Agora o Salustiano virou uma celebridade, né, Adolfo Campos? O que você acha? Ele cometeu realmente alguma irregularidade, algum crime? Eu já estou meio triste por causa daquela notícia anterior, eu queria nem falar. Olha aqui, gente, tem coisa demais para a nobre polícia olhar, não tem? Hein, menina? E muita. Tem coisa demais para a Câmara de Vereadores, a Assembleia, a Prefeitura, o Congresso, enfim. Pelo amor de Deus, gente. Gente, por 10 ou 15 segundos, não é isso? E o máximo uma reprimenda do chefe dele lá, caladinho, sem problema, resolveria a situação, né? Não virá essa polêmica toda, porque o rapaz comemorou junto com a torcida, até um gesto, eu imagino que o gesto dele foi na tentativa de conter os ânimos ali, né? Porque estava cheio demais, o saguão do aeroporto tinha gente demais. Talvez ele tenha até feito aquilo lá para ver se o povo... Não, eu estou aqui, mas eu estou com vocês, calma, não faz nada de errado. Uma forma de controlar, né? Se Luiz Gonzaga aqui estivesse o rei do Bahia, ele ia falar, sabe o quê? Isso é atraso do Brasil. Então, vamos falar do Vila Nova, que anunciou que o técnico Emerson Maria deixará o clube ao fim da Série B. Por meio de redes sociais, o Tigre comunicou que o jogo do próximo sábado, da última temporada, vai marcar também o fim da passagem do treinador pelo time. Emerson Maria esteve à frente do Vila Nova em quatro competições. No Brasileirão 2017, o comandante levou a equipe para a sétima posição. Já neste ano, no Campeonato Goiano, o Colorado foi até a fase semifinal, mas perdeu para a Aparecidência. Pela Copa do Brasil, o Vila Nova foi eliminado na terceira fase pelo Ferroviário. Na Série B deste ano, Emerson Maria deixa o clube sem o acesso para a Série A. Porém, a equipe teve chances até a penúltima rodada. O retrospecto de Emerson Maria no Vila foi o seguinte, 95 vitórias, 37 derrotas, 22 empates e com 53% de aproveitamento. Qual a análise que você faz dele, Adolfo? Você cometeu um engano ali nas vitórias, não foi, querida? Pode falar. No número de vitórias, são 36 ou 37 vitórias, 36 ou 37 derrotas e uns 20 e pouco empates, 95 é o total de jogos. Exato. Então tá. Ok? Olha aqui, bom treinador, eu gosto do trabalho dele, nunca vi o Emerson assim, de pegar nele, igual eu pego nessa mão para cumprimentar, né? O Almir, não conheço, gosto do trabalho dele, mas no futebol é assim, ganhou, está tudo certo. Não ganhou, ele quis ir embora, até onde eu percebi, então, que ele possa fazer a vida dele e o Vila que se cuide aqui para não contratar alguém que possa ter um desempenho inferior ao dele. Mas o Vila já contratou, já anunciou a contratação de um novo técnico. É o, vamos pedir aí para suspender aí o TP, o Humberto Loure, que vai comandar a equipe na temporada 2019, quando o Tigrão terá o seu calendário inicial do campeonato goiano. O que você acha? Tem 38 anos, com a contratação nova. Humberto Louzer, ex-Guarani, não conheço, nunca ouvi falar, mas eu me informo, então, agora, um simples mortal como eu não conhecer é problema? Claro que não. Vai que ele chega e ele arrebenta. Eu já não gostei de uma coisa, Almir, como eu sou chato, os companheiros do jornal Popular ligaram para ele, Humberto Louzer, tudo bem? É o Popular, eu falo, rapaz, o Vila pediu para mim não falar com ninguém. E eu achei lindo. Mas não é bom ele ficar calado por enquanto, falar só quando assume, não? Ele tem que conversar toda hora, trabalhar bem toda hora, mandar um pau para frente toda hora, não é isso? Se abrir a boca, abrir para todo mundo. Não, não é agradável. Vem cá, você liga para o Messi. Messi, tudo bom, pai? Ele falou, Eduardo Clarim, aqui de Goiânia, você vai falar, o Barça falou, me não fala nada, não. Mas, às vezes, ele quer tomar pé da situação, antes de falar bobagem também, né? É, então pode ser. Então, vamos lá. A seleção brasileira se despediu de 2018, com a sexta vitória seguida após a Copa do Mundo. Em um amistoso na Inglaterra, o Brasil venceu a seleção de camarões. Se tem jogo da seleção, tem torcedores de todos os tamanhos movidos pela história do nosso futebol. E pelos craques do presente, Neymar é campeão de popularidade, também entre a garotada inglesa. Ele me inspira a jogar futebol, me disse bolar, que pode ver pouco do craque do PSG. Neymar sentiu uma lesão na virilha e saiu logo aos sete minutos de jogo. O craque vai fazer um exame nesta quarta para saber se foi sério ou não. O time já tinha seis mudanças em relação ao último jogo. Richardson, que entrou no lugar dele, foi a sétima. O atacante do Everton, da Inglaterra, não perdeu a oportunidade. No finzinho do primeiro tempo, recebeu a bola de um escanteio e abriu o placar de cabeça. Ela veio e eu estava preparado e consegui marcar o gol. E tive mais oportunidade de fazer mais. Infelizmente, foi mérito do goleiro também, que ele conseguiu salvar. Então, estou muito feliz pelo meu desempenho e o desempenho da equipe. Foi uma noite fria, máxima de três graus, mas de recorde de público para futebol, no estádio do Milton Keynes, time da quarta divisão inglesa. Os 26 mil pagantes viram um jogo movimentado, com várias chances perdidas do Brasil. A mais clara delas, com Gabriel Jesus. Poderia ser mais um para a boa estatística do Brasil. Foram 29 gols a favor e apenas três contra em 2018. Não fosse a derrota para a Bélgica, que causou a eliminação da Copa do Mundo da Rússia, teria sido um ano perfeito para a Tite. Treze vitórias, um empate e apenas uma derrota. O foco agora passa a ser a Copa América, que será disputada no ano que vem, aí no Brasil. Um título em casa pode ajudar a dar moral para um time que, apesar dos bons números, termina o ano com aquela sensação de que poderia ter ido mais longe. É um ano de aprendizado, onde tivemos uma derrota que machucou muito o nosso coração, então a gente teve que criar forças para voltar a jogar futebol, a ser feliz novamente. Mas o futebol é isso, um dia se perde, um dia se ganha. Tite não renovou completamente o time, mas desde a Copa, alguns novos nomes se firmaram, como o Arthur, do Barcelona, bastante elogiado por seu desempenho no meio de campo. Eu acho que foi uma convocação de experiências também, fazia um pouco de tempo que eu não jogava ali com o primeiro rolante, mas eu falei para ele que era tranquilo por mim, que onde for útil, com onde ele achar que eu for útil, estou aqui para ajudar, para somar, então fico feliz pelo meu desempenho e também pelo desempenho de toda a equipe. A maior parte dos jogadores se reapresenta a seus times e já tem jogo neste fim de semana. Seleção agora, só em março do ano que vem. Sérgio Utti, de Milton Keynes, na Inglaterra, para o SBT Notícias. E também aqui para o Jornal do Meio Dia. Agora, apesar da seleção ter vencido esses amistosos aí, né, Adolfo, o ano foi péssimo para a nossa seleção, não ganhou nada, né? Não ganhou nada, inclusive perdeu para a Bélgica e saiu da Copa do Mundo, o Neymar, que eu adoro, Neymar, te adoro. Mas você não tem jogado bem, né, pai, inclusive na Copa do Mundo. E esse amistoso, o que você comenta sobre ele? Não valeu nada. E o do Sub-20, que nós temos cenas aí, você vai comentar agora para a gente. Piorou um pouquinho, que jogo ruim. Eu vi um pouquinho desse aqui, foi no Estádio Olímpico aqui, ok? Exato, aqui em Goiânia. É, e vi um pouquinho daquele detalhe lá. Os dois são ruins. Gente, amistoso é muito triste, sabia? Muito triste. E aí o Vinícius Júnior, aquele bocudo e bom jogador, não vai participar desse torneio aqui, não. O Real Madrid liberou para fazer amistoso. A Luciana fica séria. Aí quando for para valer, ele não vem não, ele vai ficar lá no Real. Então, por isso que eu estou séria. Vamos lá agora então para o Abraço Futebol Clube. Engata aí Adolfo Campos. Eu vou engatar aqui, Almir, presta atenção. O Ítalo torce pelo Goiás. Sim. O Vanderlei é Atlético e Palmeiras, seu companheiro. Muito bom. Me encontrei com os dois hoje. Eles são do Chuteira de Ouro. Estavam tomando um lanche ali, o meu Adolfo estava lá. Aí, Almir, o que aconteceu? O seu Anésio Souza, ele mora atrás da Maná, num prédio. Eu estou estacionando perto da rádio e falou, rapaz, eu vejo você, gosto daquela Luciana, aquele Jaijá, aquele Almir. É o seu Anésio Souza, ok? A Maria da Cruz, que me passou o nome dela, foi a Rosane Kotowski, lá da Rádio Bandeirantes. E estou terminando. A Rosane, que tem, inclusive, um recadinho, né? Amanhã, às nove e meia, se não me engano, sete e meia da noite, acontece justamente na rádio, onde você trabalha, uma iniciativa da rádio, não é lá, mas o debate com os candidatos à OAB, a presidência da OAB, né? São três candidatos, né? É interessante. Tem até um caiado, primo do Ronaldo, que foi eleito governador. E, para terminar, Almir, o Óton é da CINFRA, lá na Prefeitura. O Clayton também é de lá. E esse aqui eu achei interessante, ó. O Geverson, com V, Geverson Abel, é presidente do Sindicato de Empresas de Lava Jato e Estacionamento. Que beleza, hein? E todos gostam de nós. Um abraço também para o Wesley Miguel, o Valtuíro, o Valdir, que são lá da equipe de captura de abelhas, Adolfo, da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia. Nossa, que medo. Para você não ser picado. Eu já pensei logo no mel, viu? Tchau, Adolfo. Mas tem uma coisa, se for para ser picado, que você ia por uma abelha, né? Tchau, até amanhã, viu? Um abraço, Adolfo.